O avião Xomotol Xomotol Estou pegando o avião A mi plen nie jatxi A mi plen nie jatxi O mar Xomodro Xomodro Contemplu o mar A mi xomodro A mi xomodro A praia Xoicot Xoicot Eu andu na praia A mi xoicot A mi xoicot A mi xoicot T e hachsi Árēyaj A mi xoicot A mi xoicot A mi xoicot A mi xoicot A rosh Eu escalo a rocha. A montanha. Estou subindo a montanha. Lago. Contemplo o lago. A floresta. Eu ando na floresta. A árvore. Eu observo a árvore. Folha. Pata. Eu pego a folha. O pássaro. Eu observo o pássaro. A mí pássaro. A mí pássaro. Peixe. Máx. Máx. Eu pego peixe. A mi máx dhori. Maçã. Apel Apel Eu mordo a maçã Ami apel kamralam Ami apel kamralam O pão Ruti Ruti Cortei o pão Ami ruti katlam Ami ruti katlam Leite Dud Dud Eu bebo o leite Ami dud pankori Ami dud pankori Carne Mangso Mangso Eu cozinho a carne Ami mangso ranna kori Ami mangso ranna kori Açúcar Chini Chini Eu adiciono o açúcar Ami chini jop kori Ami chini jop kori Sal Lobon Lobon Eu adiciono o sal Ami lobon jop kori Ami lobon jop kori A pimenta Morit Morit Eu adiciono a pimenta Ami morit jog Ami morit jog O ovo O ovo Dim ti Dim ti Eu cozinho o ovo Ami dim ranna kori Ami dim ranna kori Queijo Ponir 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 Cortei o queijo Ami ponir keteci Ami ponir keteci Mel Modhu Modhu Eu adiciono o mel Ami modhu Ami modhu Jop kori Ami modhu Jop kori O tomate Tomato 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 Cortei o tomate Ami tomato keteci Ami tomato keteci A salada A salada Sop taho Hoek Sop taho Eu preparo a salada Ami salat prostud Ami salat prostud A faca Churiti Churiti Eu uso a faca Ami churiti Bébohar Kori Ami churiti Bébohar Kori E aí